Pétalas de rosas, asas de fada, lhama rosa ou espaço misterioso? Qual dos bálsamos você escolherá? Assista e aprenda novas receitas de como deixar um batom comum melhor em nosso novo vídeo. Minha amiga está segurando um tipo de tesouro em suas mãos. O que ela está escondendo lá? Um maravilhoso medalhão com asas. É tão fofo! Suca a chiada me dá esse acessório alado. É uma libélula? Ou uma borboleta? Vamos examiná-lo. Na verdade é um gloss labial. Coloque vaselina em um pote pequeno. Adicione sombra de óleos cintilantes. Misture. Use um cotonete para limpar a sombra da borda do pote. Decore a tampa com esmalte de unha. Nós escolhemos diferentes tons de azul pálido. Anexe uma lantejoula em forma de coração no centro. Anexe asas decorativas no fundo do pote. Cole com cola quente um anel de chaveiro. E feche o fundo com pedaço de tecido. Coloque o batom em um pedaço de corda com um fecho. Esse gloss foi certamente feito por fadas. É macio, brilhante e pode voar a qualquer momento. Meus lábios serão tão mágicos com ele. E eu vou voar feliz como uma borboleta. O período em que as rosas estão em plena floração é minha época favorita do ano. E se eu adicionar algumas pétalas de rosa ao meu brilho labial. Então eu posso apreciar o cheiro de rosas todos os dias durante todo o ano. Adicione cera de abelha à vaselina. Coloque um pouco de manteiga de cacau. Adicione um pouco mais de vaselina se não houver o suficiente. Coloque algumas gotas de óleo de rosa. Derreta a mistura em banho-maria. E jogue algumas pétalas de rosa nela. Despeje o bálsamo líquido em um recipiente para encher uma metade dele. Adicione mais algumas pétalas. E derrame o resto do bálsamo. Decore com pétalas de rosa por cima. Esse brilho labial rosa cheira e parece ótimo. Você pode se sentir como uma rosa de verdade em um jardim exótico. Sul cacheada é a rainha do jardim botânico. Ela adora tirar fotos de planta. Ela conhece todos os tipos de palmeira. E um dia ela vai abrir seu próprio curso de botânica. A natureza é gentil com ela também. Sul cacheada encontra um bálsamo em comum com um padrão floral nos arbustos. Retire o bálsamo labial do recipiente. Adicione corante verde ao batom e coloque em um micro-ondas. Derrame a mistura derretida na tampa e deixe endurecer. Retire o bálsamo verde do recipiente. Use um alfinete para desenhar uma folha grande sobre ele. Corte o excesso. Coloque a folha no centro da tampa. Prenda a grade do meio. Agora vamos fazer o fundo. Adicione a manteiga de cacau ao gloss. Coloque um pouco de corante carmesim. Derreta a mistura no micro-ondas e despeje na tampa para cobrir a grade. Monte o recipiente enquanto o bálsamo endurecer. Uau! Eu não posso acreditar! Sul cacheada descobriu uma nova espécie de plantas. É um bálsamo sempre verde! Mas ela não vai compartilhar sua descoberta com mais ninguém. Ela quer manter essa folha para os lábios apenas para si mesma. Ruivinha está preocupada com seus lábios rachados. Não precisa entrar em pânico. Pegue um esfoliante de lábios de kiwi. Corte um kiwi. Retire a polpa. Esmague com uma colher. Adicione um pouco de açúcar. Coloque algumas gotas de óleo de amêndoa. Misture. E coloque em um pequeno pote. Aplique produtos nos lábios, esfregando levemente. Seus lábios ficam suaves e macios ao mesmo tempo. Agora qualquer batom ficará uniforme. Você pode tentar agora mesmo. Se não houver kiwi suficiente em sua esfoliação labial, reaplique a maquiagem de kiwi em seus lábios. Vamos fazer suculentos lábios de kiwi. Aplique uma base em bastão para encher os lábios usando o pincel. Mas não vamos deixar seus lábios assim tão pálidos. Traça a linha dos lábios usando sombra verde profunda. Aplique sombra verde clara no centro dos lábios. Defina os cantos com um bronzer. Desenhe pequenos pontos com delineador preto. Essas são as sementes do kiwi. Cubra a maquiagem dos lábios com brilho claro. Você sentirá o gosto do kiwi em seus lábios. Ficamos impressionados com os discos voadores e a ausência de gravidade. Além disso, gostaríamos de fazer amizade com civilizações extraterrestres. Quem sabe, talvez, eles entrem em contato conosco mais rápido quando virem nosso bálsamo espacial. Retire os restos de bálsamo de um recipiente. Adicione sombra branca perolada. Derreta em um micro-ondas. Pinte pequenas estrelas e planetas com anéis na tampa do bálsamo. Deixe endurecer. Agora adicione seu azul. Pegue dois doces de caramelo. Coloque manteiga de cacau e adicione a sombra azul cintilante. Coloque vaselina ou os restos de bálsamo. Derreta os ingredientes em banho-maria. Misture bem e despeje no recipiente. Deixe endurecer. Nós seremos as mais bonitas em qualquer galáxia com esse bálsamo espacial. Todas as estrelas, planetas e cometas em um beijo. Essa maquiagem é para meninas espaciais. Uma lava lempe é uma excelente coisa hipnotizante. Mas nada pode distrair seu cacheado e de seus lábios secos. Ela precisa de um protetor labial com urgência. Pegue ele, mas não me distraia da lava. Despeje o óleo de mamona em uma garrafa apropriada sem pincel. Misture glicerina com sombra rosa em um recipiente separado. Enche um conta-gotas com ele. Coloque algumas gotas coloridas de glicerina no óleo. Feche a garrafa. Sua cacheada abre o bálsamo e percebe imediatamente que se parece muito com uma lava lempe. Como devo usá-lo? Esse é realmente um aliviador de estresse. Sem problemas! Esse é um verdadeiro gloss e um alívio para o estresse com o efeito de lava lempe. Dois em um. Agora eu definitivamente não vou separar a sua cacheada de seu novo gloss. Ruivinho está bebendo suco de cereja. Cheira tão bem! Mas minha amiga não quer compartilhar. Tudo bem, eu tenho algo melhor. Brilho labial com suco de cereja. Pegue um pouco de suco de cereja. Remova o dosador de um tubo preenchido ao meio com brilho labial. Derrame o suco de cereja. Coloque o dosador de volta. Misture o gloss com suco usando aplicador. Eu aplico o extrato de cereja bem em cima dos meus lábios. Agora a Ruivinho está ansiosa para obter meu brilho labial. De jeito nenhum! Essa cereja é só pra mim. Se você e sua amiga ficarem entediadas, essa mini-lama rosa está sempre pronta para ajudar. Essa gracinha sabe como dar uma festa inteira de lip balm. E como deixar nossos lábios lindos. Por que esconde um verdadeiro batom dentro? Decore a tampa transparente de bálsamo. Cubra com tinta acrílica rosa usando uma esponja. Pinte a base do tubo. Faça duas orelhas ovais de argila. Pinte de rosa quando endurecer. Desenhe um focinho na tampa rosa usando esmalte preto e um palito de dente. Coloque as orelhas na tampa. Basta dar uma olhada na transformação de lhama de bálsamo. Esse animal rosa fofo será responsável pelos meus lábios brilhantes a partir de agora. O que é melhor? Um bálsamo comum ou uma lhama bebê? Ruivinha luta para abrir os M&M's. Parece que os doces estão segurando o pacote por dentro. Apenas uma tesoura nos ajudará aqui. Por fim, ela rasga o pacote com muita força. Viva! É hora de apreciar os doces. E eu tenho os mesmos doces que são bons para os meus lábios. E o meu chocolate abre facilmente. Coloque os doces de M&M em um copo. Adicione um pouco de vaselina. E um pouco de cera de abelha. Derreta tudo em banho-maria. E esmague os doces bem, quebrando a casca. Despeje a mistura de chocolate derretido na tampa do bálsamo. Deixe endurecer. Monte o recipiente com batom labial endurecido. Rasgue uma letra M com palito no bálsamo de chocolate. Adicione sombra branca nos restos do bálsamo ou óleo de coco e derreta em um micro-ondas. Use um pincel para preencher a letra M com um brilho branco. Limpie o excesso com um palito. Ruivinha vê meus M&Ms. Doces comuns são coisas do passado. Agora ela precisa do mesmo batom que eu tenho. Cheira como chocolate de verdade. E parece exatamente como um. É o sonho de toda gulosa. Você gostou das nossas ideias criativas de brilho labial? Então escreva em seus comentários qual brilho labial criativo você vai fazer. E não se esqueça de dar um joinha, inscreva-se no nosso canal e clique no sino para que você não perca novas ideias de maquiagem no canal Trum Trum.